Oi, oi, tudo bem com vocês? Começando mais um Kineman do React e vamos reagir ao Luangami Play reagindo ao blusão quebrando um presente de fã. Assim, eu não gosto do blusão, tá? Já aviso pra vocês, eu não suporto esse cara, porém tem um Luangami Play aí, eu acho que vai fazer um entretenimento interessante. Vamos reagir? Lembrando, antes de tudo, fiquem até o final pra vocês receberem a palavra secreta. Ativa o sininho, curtam, comentem, comentem o que vocês quiserem, é muito importante. E claro, se puderem ser um membro, cafezinho também. Link aqui na descrição, onde ligo a flash de ganhar um dinheirinho. Acho que é uma combinação excelente, vale vocês darem uma conferida. Vambora com o vídeo, sem mais delongas, vambora. Olha, olha o presente. Eu prefiro câmera full HD, eu já fui roubado, se alguém quiser me dar uma câmera full HD de presente, eu aceito. Caraca, pessoal, dá um presente pra ele? Eu já falei que eu tinha fui tudo roubado, e até hoje eu não comprei outro. Eu tive dinheiro pra comprar, mas não comprei. Olha o presente. E outro saco. Tá de sacanagem, vamos abrir aqui, agora é uma boa. Ele deixou o presente que um inscrito deu pra ele cair. Aí tá aí, tudo bem, padrão. Não, mas caraca, abriu igual um cocô. Calou no chão o presente. Aí, ó. É um tripé pra ele fazer os bagulhos dele. Um tripé pra celular. Maneiro, isso aí não é barato não, gente. Muito legal. Um tripé pra celular que já veio com defeito. Ah, é? Veio com... Que babaca. Desculpa, gente. Um tripé que veio com defeito. Ah, não. Acabei de falar de boca dele. Idiota. É só travar, cara. Eu não. Pensei. O tripé. Vamos ver. É só travar, né, cara? O tripé celular. Não é só pra celular, não. Serve pra Canon também. Câmera profissional. Ah, mano. Não dá, não, mano. Vou ser sincero, mano. Ele quebrou. Vou ser sincero. Vocês podem falar que é ingratidão minha. É. Pode falar. O carinha que me deu isso aqui, desculpa, mano. Desculpa, mano. Tá? Desculpa mesmo. Desculpa. Ó, acabei de ganhar um tripé. Tá pra celular mesmo. Acabei de ganhar um tripé. Tá? Vou fazer uma parada aqui. Acabei de ganhar um tripé de presente. Não. Gente, eu sei quem foi o cara que me deu. Eu sei quem foi o cara que me deu. Ainda vou falar, porra, mas tu é ingrato pra caralho. Porra, e não é? Tu é ingrato pra caralho. Mas não é questão de ingratidão, não. É o seguinte. Meu celular, na época, está acontecendo um acidente e ele vai acabar quebrando. Porque esse tripé que ele me deu é muito vagabundo. Caraca, sério, ele meteu essa. Muito vagabundo, ó. Ele começa a quebrar o presente do maluco. Cara, o pessoal também é muito burro de dar... Porra, não vou, mano. Não vou, mano. Sinto muito obrigado pelo presente, mano. Obrigado pelo presente. Mas esse tripé aqui não presta. Tá vendo? Esse tripé que você me deu de presente aqui, ele não presta. Como assim, pessoal? É um tripé vagabundo. Que eu não vou me arriscar, botar meu celular nele. Porque ele vai acabar caindo no chão e quebrando. Obrigado mesmo pelo presente. De coração. Tá, ó. De coração. Obrigado. Mas isso aqui é cilada, mano. Aí eu boto meu tripé, boto meu celular nele e ele vai quebrar. Porque é um presente vagabundo. Aqui. É um presente que só de encostar o bagulho já quebra. Gente, é só vocês deixarem... A galera tem que deixar de ser trouxa. Eu vou confiar. A galera faz essa galera ser grande na internet. Olha que absurdo. Que absurdo. Que absurdo. Que não vai aguentar nem o peso do celular. Aqui, mano. Que absurdo. Parece repente de papel, mano. Aqui. Aqui. Cara, o cara deu o presente pra ajudar o cara no que fosse. Esse tripé, gente, vocês podem não querer colocar o celular, como ele tá falando. Eu colocaria tranquilamente. Mas sabe o que que é? Tô nem usando força. Podia usar até como base de tripé de iluminação. Se vocês virem como é que eu faço pra gravar os meus vídeos com o celular. Eu apoio com caixa. A minha iluminação aqui em cima. Vem uma pessoa e faz isso. Caralho. Sério. Pior que o cara mandou que o sedex pra ele, que é mais cara. É mais cara. As pessoas valorizam essa galera. O mundo é assim. Obrigado mesmo, mano. Obrigado mesmo. No fundo do teu coração. Obrigado pelo seu presente. Obrigado. Você é muito vagabundo. E eu não vou... Não consigo nem achar graça. Sei que o Luan tá rindo, mas não tem nem graça. Não consigo. Por causa desse presente vagabundo que você me deu. Acho que é a última vez que eu vou trazer qualquer coisa. Eu acho que eu nunca trouxe coisa do blusão. Acho que é a primeira vez. Só que tava o Luan. Não coloco nada desse cara na minha... Na internet. Eu acho que isso aqui consegue segurar um celular. Ó, ó, ó. Gente, são essas pessoas que crescem na internet. Game place of us. Isso me lembra você querendo guarda-chuva do menor da BGS. Não, mas eu quebrei. E eu quebrei fazendo conteúdo pra vocês, pô. Foi, foi. Era meu, pô. Eu usei. Choveu lá em São Paulo. Fui com ele. Com rosa. Só que eu fui imitar o Antais e quebrou, pô. Padrão. Mas eu usei bem ele. Foi por um bom uso. Não. O blusão, ele fez de sacanagem. Aqui o blusão só quebrou mesmo. Só quebrou de graça. Pô, o cara deu, às vezes, era o dinheiro que ele tinha. A galera esquece que, às vezes, você não dá o melhor porque só o melhor é bom. É isso, Choveu. O que tá é o valor do presente. Olha que bonitão, Choveu. Vê se o barulho dele é maneiro. Caraca. É maneiro. Muito maneiro. É maneiro. Maneiro. E é isso, terminou. E, caraca. Gente, ó, está escrito aqui. Coloquem nos comentários. Não trago mais nada do blusão. Acabou. Eu já sabia que ia ser ruim, mas isso aqui foi pior. Gente, muito obrigada a cada um de vocês. Se inscrevam. Ativem o sininho. Um beijo. E até daqui a pouco, galera. Tchau, 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 tchau Obrigado.